Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Elísio Contini. Obrigada pela presença, Elísio. Obrigado por essa oportunidade para discutir com os telespectadores e com você esse tema da bioeconomia. Vamos conversar daqui a pouco sobre bioeconomia. Fique conosco. O Conexão Ciência está no ar. Os produtos de origem biológica estão cada vez mais em alta. Na agropecuária e na área da saúde, por exemplo, a transformação de recursos biológicos em produtos é uma tendência que tem impulsionado um segmento conhecido como bioeconomia. Ainda pouco conhecido, o tema está movimentando a agenda do setor produtivo do Brasil. Para muitos especialistas, a bioeconomia significa a transição para uma nova era industrial. Então, Elísio, vamos começar explicando o que é a bioeconomia. A bioeconomia eu definiria como a valoração ou colocar valores, preços a produtos da natureza, a produtos vegetais e animais. Por exemplo, se você tem uma flor no campo, em princípio essa flor não vale nada. Agora, se você colher essa flor e vender no mercado, você está produzindo valor a um produto natural que é essa flor. E existem outras áreas muito mais sofisticadas. Se você pega um ingrediente da Amazônia, por exemplo, da Mata Amazônica, e você extrai daí um produto, um medicamento ou um perfume, você está criando valores para esse produto, você está criando bioeconomia no processo. Mas como é que esse conceito, ele foi construído? Bom, desde os primórdios do homem, vamos dizer, que começou a cultivar as plantas, existe bioeconomia. O fato de você pegar uma planta e selecionar e produzir um arroz mais produtivo, isso também é bioeconomia. Você está valorizando uma planta que antes não tinha valor e produzindo arroz e vendendo no mercado ou comendo este produto. O que há de novo nisso é de que a ciência veio para dar um novo impulso a esta área da bioeconomia. Você tem a biotecnologia, você tem a nanotecnologia, você tem uma série de bioquímica que está extraindo de produtos naturais outros elementos. Eu vou dar um outro exemplo que é, por exemplo, os plásticos. O plástico, ao invés de você produzir por origem do petróleo, que é um recurso finito, você pode produzir através do bioetanol, do álcool, você pode construir casas com resíduos vegetais, tudo isso é bioeconomia. Além de ser também uma produção mais limpa e sustentável, é isso? Sem dúvida. A preocupação é de você usar cada vez mais produtos que você possa renovar, que você possa plantar, que você possa colher, você planta de novo. Não é um produto finito. Então, essa é a onda, principalmente com muita força na Europa. E o Brasil está entrando nesta onda também para usufruir desses benefícios que, para nós, são muito importantes nas dimensões que nós temos, na agricultura fortíssima que nós temos e passa por processos mais modernos hoje, como a bioquímica, como a química fina. Tudo isso nós podemos produzir a partir de produtos naturais. E por que o Brasil tem um potencial para atuar nessa área? Bom, o Brasil é muito grande, tem seis biomas, quer dizer, áreas com certa diferenciação, como o Pantanal, a Amazônia, a Mata Atlântica. Você tem uma série de ecossistemas diferentes do que outros países pequenos, muitas vezes. Então, você tem uma riqueza de biodiversidade que você pode aproveitar e realizar produtos, produzir produtos, fazer desses produtos, novos produtos, colocar no mercado, tanto interno como internacional. Eu acho só que nós estamos aproveitando muito pouco ainda dessa biodiversidade e transformando, vamos dizer, em economia, transformando em valor. E o que está faltando, então, para dar um impulso maior? Primeiro, é pesquisa. Você tem que começar com pesquisa, identificar o produto e depois tratar deste produto, levar até o mercado. Depois, você tem que industrializar, tem toda a cadeia, desde a pesquisa até o consumidor final, seja do mercado interno brasileiro, seja do mercado internacional. Você tem toda essa cadeia que você tem que contemplar. Se você contempla só a pesquisa e não faz a parte de processamento, o produto fica capenga, ele não chega até o consumidor final. Você tem que ter todos os elos, tem que ser desenvolvidos. E como é que está a situação do Brasil, então, nesse processo todo em relação a outros países? Bom, eu creio que há, por exemplo, países da Europa estão um pouco mais avançados. Por exemplo, a Alemanha, que já procura produzir mais produtos de origem vegetal e transformá-los em produtos, vamos dizer, industriais, como plástico, como outros produtos de natureza, vamos dizer, ao invés de você utilizar metais, utilizar produtos de origem vegetal. Mas nós não estamos ruins. O que o Brasil fez de muito bem feito, até pouco tempo, foi o etanol, que é um produto renovável, um produto que é da bioeconomia, o grande exemplo que o Brasil deu, que você poder tirar energia para automóveis e energia, inclusive, para a rede, abastecer as residências, com um produto renovável, que foi, que é o etanol, que provém da cana-de-açúcar. Esse é o grande exemplo que o Brasil deu e mostrou ao mundo que é possível você ter uma energia renovável. E qual que é a estratégia, então, da pesquisa, né, para atuar mais fortemente nessa área? Primeiro, prospectar o que nós temos de biodiversidade. A biodiversidade é o elemento primeiro que você tem que ver, conhecer, caracterizar e depois tratar de domesticar em alguns casos. E depois vem as políticas públicas que, em alguns casos, como foi o pró-alco no início do processo, você tem que dar algum incentivo, vamos dizer, governamental, crédito, até subsidiado, porque, se não, esses setores que iniciam o processo para entrar no mercado, esses setores não conseguem ser competitivos em relação aos produtos, vamos dizer, de outras áreas, como oriundos do petróleo, oriundos de metais. Então, eu acho que temos, primeiro, pesquisa, segundo, políticas públicas. E terceiro, é a iniciativa privada que tem que entrar forte nisso, tem que aproveitar as oportunidades. A iniciativa privada brasileira é muito eficiente. Agora, sempre nós temos que caminhar com perseverança e organização. O que nos falta também, muitas vezes, é a organização. Nós começamos uma coisa muito bem e abandonamos aí pelas tantas. E outro problema, nós não podemos fazer tudo bem feito, nós temos que escolher alguns produtos. Vou dar um exemplo, por exemplo, o açaí. O açaí, nós temos tido sucesso, se escolheu o produto e estamos comercializando, tanto no mercado interno, como no mercado externo. Dá outro exemplo, a cachaça, que é um produto também da bioeconomia, provém da cana ou de outros produtos. Nós nos organizamos, criamos um produto de boa qualidade e estamos aí no mercado internacional. Se você for em Berlim hoje, em qualquer esquina, você encontra uma caipirinha. É bom. Estamos ganhando dinheiro com isso. E como é que tem sido feito essa parceria, né, entre o setor público e o privado? Como é que é feito isso? Em geral, o setor privado vem às organizações de pesquisa, às universidades, e observa, a imprensa tem um papel fundamental, a televisão tem um papel fundamental de comunicar ao grande público que produtos estão disponíveis, que tecnologias estão disponíveis. E o setor privado, vendo isso, em geral, segue para captar essas informações, captar a tecnologia e passa a produzir. Um bom exemplo seria, vamos dizer, ter unidades nos institutos de pesquisa que começassem a produção desses produtos para motivar até o setor privado a entrar e fazer uma planta piloto para realmente depois começar a comercializar. Nós estamos falando muito do setor agropecuário, né? Mas quais as outras áreas também que têm um potencial grande para esse tema? Junto com a agricultura, outra área é a parte de saúde. A parte de saúde, questão de medicamentos, a questão, vamos dizer, de perfumes, de óleos essenciais, cosméticos, que as mulheres adoram. Nós temos muito produto pela frente. Nós não exploramos mais 10 a 15% do potencial que nós temos. E não podemos deixar que empresas estrangeiras venham e se apropriem. Se nós não apropriarmos, elas virão e se apropriarão. Vamos dizer, queremos dar oportunidade, temos que dar oportunidade às empresas, em primeiro lugar, brasileiras. Então, as instituições de pesquisa no Brasil procuram dar oportunidades para elas. Existem outras áreas, por exemplo, as áreas de produtos biológicos, para controle de doenças, para controle de mosquitos. Temos enormes áreas que nós podemos criar. Um outro exemplo que foi muito utilizado é produtos vegetais para substituir o nitrogênio, que foi a fixação biológica em soja, por exemplo, que hoje você não precisa mais colocar nitrogênio, mas é um produto biológico que você coloca na semente e, a partir daí, a planta, a própria soja, extrai o nitrogênio que precisa doar, que é muito bom. Uma tecnologia barata e que é amigável até o meio ambiente. Aqui no Brasil, ainda, o tema é tratado de forma um pouco dispersa, né? Está sendo construída algum tipo de agenda nesse sentido sobre a bioeconomia no Brasil? Bom, as instituições de pesquisa, basicamente, trabalham com a bioeconomia, os empresários trabalham muito em agregar valor a produtos, até os pequenos produtores estão tentando produzir produtos mais elaborados, isso agrega valor, isso também é bioeconomia. Agora, nós precisamos escolher setores e nos organizarmos melhor, né? Por exemplo, essa questão que fala muito de produtos artesanais. Eu acho que um bom modelo para agregar valor neste processo é denominação de origem, criar produtos diferenciados. Tudo isso cria valor e agrega à bioeconomia valores para os produtores e também para os consumidores. Esse é o nosso objetivo. E tem alguma agenda específica para trabalhar juntamente com os produtores? Por exemplo, a pesquisa com os produtores nesse sentido, existe um trabalho específico? Existem, vamos dizer, pesquisadores que procuram identificar nas propriedades, inclusive, e também, vamos dizer, em áreas de reflorestamento, em áreas de proteção ambiental, produtos novos que tenham potencial econômico no futuro. Mas, disso, você tem um longo caminho a percorrer. Alguns produtos precisam ser domesticados. Você tem um trabalho de melhoramento genético, de melhorar a planta para que seja mais produtiva. Foi o caso de soja no Brasil. No início, nós produzíamos uma soja com mil, mil e quinhentos quilos por hectare. Hoje, estamos produzindo com três mil. Então, é uma conjugação de uma cadeia que tem que ser olhada toda ela e atacar todos os pontos. Se você deixar algum ponto fraco, como defensivos, como fertilizantes, você não terá sucesso no processo. E eu diria que uma agenda, você tem que criar alguns programas. E nós sempre, quando falamos em programas, pensamos no governo federal. Acho que aí é um campo muito fértil para ações, até pequenas, dos municípios e dos próprios estados. Os estados e municípios, acho que tem que entrar muito mais forte na identificação e valoração de produtos regionais. E como é que é estimular o uso desses produtos, por exemplo, por parte dos consumidores? Já que os preços, no caso de um produto de origem biológica, é diferenciado em relação ao produto que nós temos hoje. Pode ser um pouquinho mais caro até, mas eu acho que a sociedade brasileira e mundial, aliás, essa é uma tendência, está valorizando sobre maneiro os produtos naturais. Então, você tem um mercado, hoje, de classe média para cima, até classe C e D, tem uma consciência de que coisas naturais são, em geral, melhor do que coisas artificiais, do que produtos artificiais e industriais. Então, nós temos um mercado muito amplo e tem grandes empresas já explorando isso, como medicamentos naturais. Vamos entrar neste processo, proximamente, de uma interação progressiva e forte entre alimentos, nutrição e saúde. Você produzir alimentos que são saudáveis ou você produzir alimentos no futuro que já contenham componentes biológicos, antibióticos, Então, esses são ramos que, no futuro, vão entrar forte, que é a nova ciência do futuro. A gente pode dizer que qual setor hoje está mais avançado nesse aspecto? A agropecuária, ela está bem avançada, né? Ela seria o mais avançado? Eu acho que os dois setores, saúde, tem produzido alguns produtos, por exemplo, transgênicos, né? Insulina, vai estar muito avançada no setor de saúde. Medicamentos, menos, eu acho que há campo ainda para você ter medicamentos. Agora, a agropecuária é, essencialmente, bioeconomia. Nós trabalhamos em plantas, animais, que o objetivo é que tenham valoração, que tenham preço, que sejam comercializados no mercado, esses todos são componentes da bioeconomia. O que vem por aí na frente são produtos mais sofisticados, né? São novos produtos, novas frutas, por exemplo, a biodiversidade que tem na Amazônia. Nós não exploramos nem 10% do que existe ainda. Nós estamos produzindo, coletando algumas castanhas, alguns produtos da Amazônia, mas existe muito mais que pode ser aproveitado, que é bom para o consumidor urbano, que hoje nós somos uma sociedade do Brasil, uma sociedade urbana, já com 86% da sua população nas cidades. É bom para essa população, é bom para os produtores, que vão ganhar um pouquinho mais de dinheiro, e é bom também na comercialização internacional, que gera divisas. Eu acho que nesse processo de avançar da ciência, por exemplo, a bioquímica, que identifica uma nova molécula dentro de um produto e que transforma esse produto em um novo produto. Tudo isso são coisas que estão sendo criadas em laboratório e estão começando a entrar, vamos dizer, não diria na dieta direta, mas dos produtos que estão sendo comercializados via agroindústrias. Então, podemos dizer que estamos realmente vivenciando uma nova era industrial. É uma nova era, que eu diria, agroindustrial. Uma nova era da bioeconomia. Nós vamos nos próximos 10 a 20 anos observar coisas, como está na parte de comunicação, um tremendo progresso, novos métodos, novos meios de comunicação. Nós vamos observar com menos rapidez, mas também na agropecuária mudanças significativas. Nós já tivemos, por exemplo, a industrialização do processo de criação de frangos e de suínos. Ele pouco tem a ver com como nós produzimos frangos e suínos há 50 anos. Hoje, praticamente, é uma biofábrica. As biofábricas não vão só estar presentes, vamos dizer, na parte de agricultura mais avançada, suínos e aves, mas em outras partes elas vão entrar, por exemplo, na produção de leite. O setor está se organizando e nós nos tornamos, com isso, mais eficientes. Nós podemos ofertar da agropecuária um produto melhor, de melhor qualidade e, inclusive, mais barato. Se você olhar, Juliana, a curva de preços da cesta básica de 1975 a 2013, a cesta básica que compõe arroz, feijão, milho, óleo, os produtos essenciais, ela reduziu em praticamente 47%. Ela ficou 47% mais barata. Qual é o benefício para a dona de casa, para a família? É que com essa economia, que gastava mais dinheiro em comida, com essa economia ele pode comprar outros produtos, vamos dizer, comprar uma casinha, comprar um armário, comprar outros bens industriais. Com isso se movimenta a produção e também aumenta muito o bem-estar das pessoas. Elisa, e como é que está a questão da regulação sobre esse tema? Bom, muita coisa já está regulado, está no mercado, como produzir alimentos em geral. O que pega alguns pontos foi, por exemplo, a parte de regulamentação dos transgênicos, que nós demoramos muito nesse processo, foram muitos anos de discussão, questões jurídicas que emperraram o processo. Mas, no final, a sociedade brasileira tem uma regulamentação adequada, uma das mais adequadas, vamos dizer, no mundo. E nós andamos nisso. O que pode haver aí é alguns produtos que vêm a ser, vamos dizer, produzidos via mudanças de moléculas, novos produtos que vão surgir, etc. Esses podem sofrer ou ser necessário uma regulamentação, para quê? Para proteger principalmente o consumidor. Quer dizer, nós temos que proteger o consumidor brasileiro, o consumidor do exterior, em relação a produtos de qualidade. Não pode, por exemplo, você ofertar um produto devido a um mix que cause alergias. Isso seria ruim e vai criar problemas até para a saúde. Nós temos que contribuir, agricultura, produção de alimentos e outros produtos, nós temos que contribuir para a saúde e para o bem-estar. Este é o nosso objetivo. Então, regulamentação é necessária, mas o Brasil tem uma regulamentação relativamente bem feita. Talvez haja alguns problemas na área de defensivos ainda, que demora muito o processo. E podemos, vamos dizer, melhorar, inclusive, questões até de governo, que, por exemplo, alguns órgãos têm algumas superposições. Mas é um trabalho a ser feito e não acredito que venha atrapalhar o desenvolvimento da bioeconomia no futuro. E é possível, Elisa, então, que o Brasil chegue a ser líder nesse segmento aí? Eu acho que já é. Junto, vamos dizer, se você colocar Estados Unidos, se você colocar alguns países da Europa, talvez Alemanha, mas o Brasil, na questão de produção de agroenergia, tem sido líder, agora está enfrentando alguns problemas. Na questão de alimentos, para você ter uma ideia, nós exportávamos, no ano 2000, não são muitos anos, são 13 anos apenas, nós exportávamos 20 bilhões de dólares. O ano passado, nós fechamos o ano 2013 com quase aproximadamente 100 bilhões de dólares de exportação. Então, em 12, 13 anos, nós multiplicamos por 5 as nossas exportações. E o que significa isso também? É uma garantia de que o mercado brasileiro, que a sociedade brasileira está abastecida. Que nós temos produtos bons, hoje, entre produtos exportáveis e não exportáveis, não existe muita diferença. Temos produtos bons, de qualidade, e a sociedade brasileira está relativamente abastecida a preços razoáveis. Aumentaram um pouco os preços nos últimos meses. Eu acredito que isso seja um pouco conjuntural e que nós tivemos problemas de seca em algumas regiões do Brasil. Tivemos aumento de custos do milho, do soja, que são insumos fundamentais, por exemplo, para a carne. Mas, aos poucos, nós devemos retornar a um patamar mais elevado do que estava no início de 2013, um ano atrás, mas também que não venha comprometer, vamos dizer, a alimentação do povo, que ninguém passe fome por causa dos preços elevados. Ok, doutora Elize. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Juliana, pela oportunidade de falar sobre bioeconomia. e com os telespectadores, obrigado por nos terem prestigiado e vamos avançar nessa área. Certeza. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir na página da EBC na internet os dias e horários das reprises, ou se preferir, na página da Embrapa. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto